Oi, equipo! Olá! Hoje é segunda-feira, dia 7 de março. Não queremos deixar de fazer lembrar que estamos em março, é março mulher. E não podemos deixar de trazer aqui temas relacionados à mulher, por enquanto. Porque o povo da JNTV, da turquizão do amor, é mesmo incluído todo o pico, né? Mas é isso, continuamos abrindo ênfases para as mulheres. E não podemos deixar de pedir a vocês que se juntem a nós. Todas as mulheres, moças, jovens, adolescentes, por favor, cheguem aqui, porque nós somos mulheres e precisamos ouvir isso. Já, precisamos ouvir isso. E o nosso tema de hoje é sentimentalismo. Sim, meu, o povo da mulher é muito sentimental, sabe? Tipo, nós, às vezes, a trabalharmos muito as coisas, por causa dos nossos sentimentos. Tu lá, ah, não faço, ah, não, eu não gostei. Ah, então a mamãe, quando o seu primeiro filho tá passando, tá, tá, né? Não, faz essa circuncisão. É melhor que você vá, eu não aguento. Quando o bebê da manhã fica, ah, meu Deus, cuidado, por favor. O excesso de sentimento, ou, tira o lugar da justiça. E mulheres sem sacas têm que aprender a ser o mais frias possíveis. Ser frio não significa ter... Ser frio não significa não amar. Ser frio não significa não ter sentimentos. Ser frio, às vezes, é necessário para controlar as emoções. Para controlar as dores e entender que, apesar de doer, a coisa precisa ser feita. Apesar de estar a doer muito, eu não posso deixar de fazer. Então, o excesso de sentimento dá lugar a excesso, a emoção. E a emoção, no coração, atrapalha o que a mente raciocina. Então, muito cuidado com os sentimentos. Não deixe-se levar muito pelos sentimentos. É muito importante que não se deixe levar pelos sentimentos. Ser racional o máximo possível é importante. Para não ser manipulada por qualquer pessoa, É importante que a mulher tenha um posicionamento frio possível. O mais frio possível. O que é que acontece? Às vezes, você está vivendo situações em que vão obrigar que você tenha um posicionamento como se não estivesse a doer. E isso é muito importante, principalmente quando você está a aplicar disciplina ao seu filho. Principalmente quando você precisa tomar uma decisão séria, difícil de largar alguma coisa, de largar alguém. Por mais que doa, você ama mais. Mas você precisa manter o seu bem-estar. E às vezes mesmo, para manter o bem-estar de todas as pessoas que estão ao teu redor, Você precisa ter, deixar o sentimento de lado. Você precisa deixar o sentimento de lado e agir como se não tivesse sentido. Isso é muito, mas muito, mas muito importante. Então, por favor, vamos tentar equilibrar o que sentimos com o que devemos fazer, Para que a justiça em nós, para que a sensatez em nós não desapareça. Pois, Jesus, Deus, amou muito o seu filho e ainda assim permitiu que ele fosse morto por pessoas que ele mesmo estava salvando. Então, se Deus que é Deus, doou o seu filho para morrer, quem somos nós? Para não fazermos as coisas com a mais frieza possível, desde que elas precisem ser feitas. Então, o amor não é sentir. O amor é agir como deve realmente ser. Por mais que doa, às vezes vai doer, mas é como deve ser feito. Vai fazer bem, vai sentir feito. É assim que deve ser, é assim que procedeu. Então, é assim que você vai fazer, independentemente de estar doendo. Ok? E o bloco do dia de hoje fica por aqui. Não se esqueças de inscrever-se nas nossas páginas do Facebook, Instagram e, claro, aqui no nosso canal do Youtube, JNTV. A televisão do amor. Por favor, people, continue a partilhar com muitas pessoas, para que esse trabalho possa ser visto por mais e mais pessoas. Para que a JNTV possa ser acompanhada por mais e mais outras pessoas. Para que o número de participantes, de pessoas que nos acompanham, continuem crescendo. Pois assim, Deus se agrada. Pois esse é o objetivo de Deus para com essa televisão. Um beijo e a paz do Senhor. Boa noite! Boa noite! Legendas por TIAGO ANDERSON